Então, tem gente que tem unção e não sabe. Às vezes você tem uma unção para materializar dinheiro. Eu não sabia. Aí eu fui lá no Uruguai, mês passado, e lá no Uruguai, nada, me deu vontade de falar assim, me deu vontade. E eu falei, vai aparecer dinheiro no bolso de algumas pessoas aqui da igreja. E apareceu dinheiro no bolso de um monte de gente. E aí agora eu estou fazendo uma série de estudos e eu descobri que é possível você controlar essa unção. Deus me deu a unção, eu tenho autoridade sobre ela. Então eu posso materializar riquezas. E eu declaro isso sobre nossa vida, a materialização das riquezas, para a glória de Deus. Amém? Queridos, sejam muito bem-vindos. Eu não sei se o pastor Alexandre já está presente, sinaliza para mim, pastor Alexandre. Hoje nós vamos trabalhar o segundo capítulo do meu livro, Davi Apostólico. Cada capítulo tem um assunto diferente. Então não fique preocupado se você perdeu a live de ontem. Depois você vai lá no YouTube, que está salvo lá no YouTube, o capítulo 1. Ministério Apostólico e Profético. Mas hoje nós vamos falar sobre os ferreiros proféticos. Então vai ser forte. Hoje vai ser forte. Já vai começar a unção a se mover aqui. Esse livro aqui carrega muito a unção, irmão. Se você amassar esse livro aqui vai pingar gota de óleo. Tem unção nesse lugar. Porque eu esmiucei o espírito que Deus colocou dentro de mim. Em palavras e em códigos aqui. E agora nós vamos transferir isso através de lives. Então o pastor Alexandre vai participar hoje, sendo nosso auxiliar aqui de live. Fazendo esse bate-papo. Pastor Alexandre do Carmo. Só preciso que ele sinalize. O mais rápido possível para a gente não atrasar a live. Dá um oi aí. Fala oi. Ah, está aqui. Alexandre Ribeiro. Então vamos trazer o pastor Alexandre para dentro. Se é Ribeiro é de Deus, né, gente? Acho que amanhã vai ser... Estou achando que amanhã vai ser bispana, hein? Oh, bispana. Fica esperto, hein? Fala, meu lindo. Shalom, shalom. Quanto tempo. Desde ontem que eu não me vejo. Seja bem-vindo mais uma vez. A níveis mais profundos. Amém? Eu não sei se já chegou às tuas mãos o meu livro. Não sei se você tem. Ah, você tem também, né? Que bom. Que bom. Então, esse é o livro da Via Apostólico, né? E ontem eu expliquei porquê o nome da Via Apostólico. Não vou repetir aqui. Quem quiser, é só ir lá no canal do YouTube Ministério Ricardo Ribeiro. E você vai na live de número 378. A live mais recente. Está lá, capítulo 1, da Via Apostólica, o Ministério Apostólico. É onde eu explico o capítulo 1. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse capítulo 2, que é um capítulo, para mim, extremamente revelador, né, pastor? Eu vou ler o texto. Vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou ler o texto bíblico, que deu a inspiração, que está aqui na página 21 do livro. Não havia ferreiros em Israel. Eu vou ler o texto bíblico, eu vou deixar você falar aí um pouquinho do que você entendeu desse texto. A vontade, sem conexão com o livro, fala a vontade, uns cinco minutinhos, e depois eu vou falar um pouquinho do que o livro quer dizer desse texto. Pode ser assim? Amém. Combinado. E deixa o rio fluir, né? Vamos deixar o rio fluir. O Espírito Santo está aqui, está conosco. Bom, está, gente, esse texto é muito rico, muito rico. Primeiro Samuel, capítulo 13, versículo 19 ao 22. Está escrito assim. Naquela época, não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel. Porque os filisteus não queriam que os hebreus fizessem nem espada nem lança. Olha que doideira, pastor. Os filisteus, ao invés deles destruírem o povo, eles tiveram a estratégia. Vamos matar os ferreiros. Pronto. Porque é o ferreiro que faz a armadura, é o ferreiro que faz o capacete, é o ferreiro que faz a espada, a lança. É o ferreiro também que faz as ferramentas de agricultura. Então, se você tira o ferreiro, você tira o poder de guerra do povo. Então, aqui está dizendo, na verdade, não haviam ferreiros em Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espada nem lança. Assim, eles tinham que ir até os filisteus para afiar seus arados, inchadas, machados e coisas. Olha que coisa. Imagina você ter que ir na terra do satanás para poder pegar a unção, pegar a revelação, pegar a palavra, pegar o poder. Afiar teu machado no território do inimigo. Misericórdia. A sua prega é coisa que aprende do outro lado, irmão. É a síndrome do ex-macumbeiro. A pessoa vem para a igreja, qual é a pregação de hoje? Não, vou contar que eu comia sangue de criança morta. E agora, qual é a pregação? Os 15 principados que eu servia no inferno. Por quê? Porque ele está servindo-se de ferramentas. Ferramentas ainda, é. Dos filisteus. Eu tenho que... Então, assim, eles tinham que ir até os filisteus afiar suas armas. Seus arados, seus machados, suas poices. E ainda tinham que pagar. O preço para afiar os rastelos e inchadas era oito gramas de prata. Quatro gramas de prata para afiar tridente, machado, pontas de aguilhões. Por isso, no dia da batalha de Saúl e Jônatas... Aliás, por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saúl e Jônatas tinha espada e lança nas mãos. Exceto o próprio Saúl e seu filho Jônatas, que tinham, possivelmente, uma espada escondida de rei e de príncipe. Aconteceu um destacamento filisteu, foi para o... Aí segue a história. Mas, então, o que acontece? Só redumindo aqui. Os filisteus, eles ou sequestraram, ou eles mataram os ferreiros de Israel. Então, Israel não tinha ninguém para fazer arma para eles. E quando precisavam afiar suas ferramentas de trabalho, até para afiar suas ferramentas de trabalho, o povo tinha que ir até o território inimigo, pagar oito ou quatro moedas de prata para poder falar, afia meu tridente, afia meu machado, afia meu aguilhão, para eu poder fazer comida para a minha família. Então, é quando a igreja está extremamente submetida a um sistema que, se você não servir a esse sistema, você vai morrer de fome. Se você não servir a esse sistema, você vai morrer ou de fome ou na guerra. Por quê? Porque você não tem a sua capacidade de criar por si só as suas ferramentas, afiar por si só as suas ferramentas, a dependência dos filisteus. Foi uma grande, como foi digitado aí, uma grande humilhação para o povo de Israel. Bom, e aí? O que você tem para me dizer um pouquinho sobre isso aí? Bom, exatamente. E essa era a estratégia do inimigo, né? Deixar o povo desarmado, exposto e dependente. Agora, imagine que o povo de Israel tinha que ir até o território do inimigo, dos filisteus, para amolar suas ferramentas. Tinha que pagar porque não é de graça. Quer dizer, eles talvez mataram os ferreiros, eliminaram todos os ferreiros. Está proibido. Ferreiro em Israel é proibido a partir de hoje. E se você quiser amolar as ferramentas de vocês, vocês têm que ir lá e pagar para nós amolar para vocês. E outra coisa, a arma não podia. Aqui diz que o que se amolava era enxado, exarado, emmaçado, a arma... Ah, é um hebreu que chegasse lá não. Eu estou com uma espada aqui, você amola para mim? Não, espada fica. Tanto que em Israel só Saul e Jônatas que tinham a ferramenta, que tinham a arma. Eles tinham um exército e eles estavam indo para uma guerra completamente desarmado. Olha só. Um povo indo para uma guerra desarmado. Talvez com foice, com enxada. Imagina o que... Agora, uma coisa que chama atenção, apóstolo. Acha que os filisteus iam afiar do jeito que era para afiar as ferramentas deles? Ainda tem isso, né? As ferramentas eram afiadas do jeito que eles queriam afiar. É igual as coisas que a gente compra hoje. Dura só três meses. Você tem que comprar para você voltar lá e comprar de novo, né? Para você trocar. É, ainda tem esse detalhe. Então, pastor, o que acontece aqui, querido, e vamos continuar trocando essa ideia, é só para a gente entrar logo no foco. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, vou até lembrar que texto é esse aqui, tem um site muito bom que ajuda quando eu preciso procurar essas coisas, chama-se Google. Mas, ó, 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5 diz, porque as armas da nossa guerra não são armas carnais, são armas espirituais, poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Então, olha só, as armas espirituais podem destruir muralha. Elas podem destruir uma fortaleza inteira. Imagina você ter essa arma, mano. Uma arma que destrói uma fortaleza de demônio. E, aqui, está falando, então, profeticamente, que os filisteus conseguiram desarmar o povo de Deus. E, se a Bíblia diz que as armas são espirituais, se nós trazemos esse texto para o nosso entendimento espiritual, os filisteus tiraram a capacidade da igreja de se mover na guerra espiritual, de se mover nas armas espirituais. Então, deixa eu só mostrar aqui duas coisas, para a gente bater mais um pouquinho de papo. aqui está a minha parede de armas, é a minha coleção. Só não tem arma de fogo. Eu sou extremamente contra a arma de fogo. Mas ali está a minha parede de armas. Você vai ver que tem ali, escudo, machado, faca, estrela ninja, punhal, tem arco e flecha, tem machado, tem tudo. Você pode imaginar que tem ali. É chofar, que é a minha arma mais poderosa que eu tenho ali. E aqui eu tenho um quadro. Esse quadro foi pintado por um profeta, enquanto eu pregava. E esse profeta via o meu espírito em guerra. Então, ele via que um anjo em forma de águia me cobria aqui. Você vê um anjo com as asas abertas em forma de águia. E um outro anjo em forma de leão, um rugindo, saindo pela minha lateral. Um escudo e uma espada me rodeando, com um redemoinho de fogo vindo do céu, de vento, né? E milhares de almas, saindo do cativeiro, pedindo socorro e sendo libertas. Então, isso daqui é uma armadura espiritual. O pessoal que compra aquela revistinha da Escola Dominical, você PAD, na capa vai ter uma armadura romana. Isso daqui é uma armadura espiritual. Existem milhares de armaduras espirituais. Isso daqui é um pedacinho da minha. O mesmo profeta, quando me viu pregando, eu falei, desenha o meu rosto quando você me vê pregando. Ele desenhou isso aqui, ó. Tá lá, ó. Você estava nesse dia, pastor? Eu estava. Você estava nesse dia. Eu vi o profeta desenhando esses dois quadros. Você viu ele desenhando, né? Então, o que acontece? O que acontece? Quando a Bíblia diz que os filisteus, eles tiram o armamento da mão, aliás, eles tiram os ferreiros da mão, do meio e do povo, o que significam? Aqui, agora é uma aula online. Você é meu filho espiritual, você é meu discípulo, então você tem direito a errar sem perder ponto. Amém? O que significam, apesar de que você é muito inteligente, mas o que significam os ferreiros dentro de uma visão apostólica profética? Tá falando pra mim. É, é uma pergunta. Olha, os ferreiros são aqueles que forjam, os frentes, que preparam as armas humanas, né? Pra ser usadas por Deus. E é. Agora, você falou uma coisa interessante. Armas humanas. Humanas. O que eu vou te falar, meu irmão? Eu, todos os dias, faço guerra espiritual. Mas é muito raro eu tocar em qualquer uma dessas armas que estão aqui na parede. Porque isso aqui que está na parede é apenas uma simbologia do que eu carrego no meu espírito. A arma sou eu. A arma é você. Nós somos uma bomba atômica, meu irmão. Se você está cheio da unção, se você está cheio da glória, se você está cheio da humildade do Senhor, se você está cheio da palavra, se você está cheio da autoridade espiritual, você pode entrar pelado em um lugar. Tem uma história, pastor, de um mendigo que era pastor. E ele se desviou. E como ele se desviou, o diabo começou a atacar a vida dele. Ele perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu a igreja, perdeu o salário, e virou um mendigo. E um dia de chuva, esse mendigo, ele, tentando se abrigar, bêbado já, ele viu uma casinha branca, com a luz acesa, mas ele entrou, tinha um monte de gente dentro, ele falou, vamos ver se eu consigo uma comida, um casaco, alguma coisa. Mas ele não percebeu que era um terreiro de macumba. E na hora que ele entrou no terreiro de macumba, ele já estava há anos vivendo na rua, desviado, perdido. Ele estava há anos. Os santos pararam de descer, os demônios pararam de descer. Deus! E o pai de santo falou assim, para o Satanás, que estava incorporado em alguém lá, só tinha um, o pai de santo falou assim, por que os outros pararam de descer? E o diabo falou, por causa daquele ali, aquele ali, é brasa, que está fora do braseiro, mas continua sendo brasa. E a glória daquele lá de cima está atrapalhando o movimento aqui embaixo. quando aquele pastor ouviu aquilo, bêbado, meu irmão, sus, fedorento, ele esqueceu, ele lembrou de quem ele era. E ele foi possuído pela autoridade espiritual e começou... Pá, 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 pá. O pé de internação, todo mundo virou a igreja. O lugar virou a igreja, pastor. Então, a arma... Agora, você vai falar, é qualquer igreja que tenha essa autoridade, é qualquer povo que tenha essa autoridade. Por que eu coloco isso dentro do contexto apostólico? Por que? Eu falo isso porque é verdade. Recentemente, eu congreguei numa igreja, que o pastor muito querido, muito querido, muito amado, muito doce, muito gentil, mas ele me chamou e me perguntou quando eu fui congregar lá, ele falou assim, qual é o teu chamado, meu filho? Qual é o teu ministério? Você trabalha com o que? Ele não me conhecia. E eu falei assim, não, eu prego sobre batalha espiritual, são só 20 anos que eu estou pregando pelo Brasil aí, começando ainda, mas eu quero ficar no banco da igreja, mas o meu chamado é guerra espiritual. E ele falou pra mim assim, ô Vaz, para esse negócio de guerra, tem gente que vê guerra em tudo, o demônio já está vencido, meu irmão. Esquece esse negócio de guerra. Fica falando de guerra, esquece isso, muda o teu vejo. E aquilo, eu sou muito submisso, então eu falei, amém, pastor, amém. Mas teve um dia que manifestou um satanás no meio da igreja, e essas igrejas estilo church, com a luz apagada, aquela coisa toda. E o bichão gritando no meio da igreja, e eu me abastei, eu falei, vou ficar escondido aqui, quero ver quem vai fazer a libertação. Não tinha um. Não havia ferreiros em Israel. Não havia um ferreiro. Não havia ferreiro em Israel. Agora, o ferreiro não é o libertador. O ferreiro é aquele que ativa o libertador. O ferreiro é aquele que ativa o profético. Então, o ferreiro é quem ativa o mestre. O ferreiro é quem ativa o pastor. O ferreiro é quem ativa a visão de sete montes. Então, o ferreiro, ele é o ativador profético do movimento apostólico. Por quê? Quando o diabo tira o ativador profético do movimento apostólico, a igreja se torna uma mera religião. O povo hebreu continua capinando, o povo hebreu continua plantando, o povo hebreu continua fiando seus machados. Quando precisa construir uma igreja, pede o caminhão de tijolo para o candidato da prefeitura. fica fazendo vacinha para poder comprar comida aqui, comida ali, porque não há ferreiro. E perdendo a identidade de guerreiro dele. Ignorando o poder que habita em nós. Ignorando. É como aquele mendigo, o pastor. Entendeu? Faz sentido isso para você? Total. Então, nós vemos nesse texto aqui no Antigo Testamento. O povo de Deus passando por uma situação extremamente contrária ao projeto de Deus. Para quem está chegando agora, nós estamos falando do capítulo 2 do meu livro da Via Apostólica. E, inclusive, tudo que tem no livro nós vamos falar aqui. Então, você pode ser dois tipos de pessoa. Você pode ser aquele que fala assim, oba, então eu não vou comprar o livro. Eu vou assistir as lives. São 17 lives e nós estamos na segunda. Tranquilo. Não tem problema nenhum. Vai ser bom. Agora, se você comprar o livro, você tem a chance, eu posso botar o livro no correio amanhã ou depois, dependendo se você comprar logo, você vai poder fazer igual o pastor. Vai estar acompanhando a live com o livro na mão. conferindo. E outra coisa, eu gosto de ler livro assim, pastor, como é que fica o meu livro? Rabiscado. E olha que esse é o meu. Todo rabiscado. Eu estou lendo um livro aqui sobre as letras hebraicas, a mesma coisa. Eu leio o livro assim, rabiscando. Tudo rabiscando. Por quê? A escrita é poderosa, né, gente? Então, nós vemos um quadro muito contrário ao plano de Deus. O plano de Deus, como disse a Jeane, eu acho que a Jeane, a Jeane disse que o senhor dos exércitos nunca perdeu uma batalha. Sim, o senhor dos exércitos nunca perdeu uma batalha, mas o povo, o exército do senhor já perdeu várias. E continua perdendo ainda. E continua perdendo. Estamos perdendo. Quantas igrejas não há ferreiro? Eu estou fazendo agora, eu estou estudando material sobre imposição de mãos. Meu irmão, quando eu ruminar esse material, começar a pregar para vocês, vocês vão virar do avesso. Vocês vão querer comprar avião para vir aqui, para eu botar a mão na cabeça de vocês. Por quê? O poder da imposição de mãos é uma coisa, meu irmão, quando você tem um entendimento. Até Jesus precisou passar pela imposição de mãos de João Batista. Até Jesus. Por quê? porque Jesus precisava passar por um princípio divino criado na Terra. João Batista carregava o espírito de Elias. a unção de Elias. E Elias carregava a unção de Moisés. Entendeu? Então, quando Jesus recebe aquela imposição de mãos no batismo, diante de João Batista, ele está recebendo uma impartição de uma genealogia apostólica, profética, de Nazareus, você pode ver que Jesus, antes daquela imposição de mãos, ele se movia de um jeito. Depois daquela imposição de mãos, ele se movia de outro jeito. Entende? Então, eu vou explicar isso numa outra live. Mas, o que está dizendo aqui, quando se diz não haviam ferreiros, na verdade, aqui está dizendo não haviam ativadores de destino. Não haviam desbloqueadores de unção. Não haviam ativadores ministeriais. Quantas igrejas, pastor? Será que só eu que vi isso, meu amigo? Que se você falar assim, ai, pastor, meu sonho é ser pastor. No dia seguinte, você está na geladeira. Você está no frigo ou barro. E você fala, pastor, meu chamado é ser apóstolo. Ih, no dia seguinte, você está decapitado igual o João Batista. sua cabeça está na mão em cima de uma bandeja. Verdade ou não é? Com certeza, apóstolo. Com certeza. E muitas igrejas... A maioria das igrejas você só sabe... Até agora está na moda falar voluntariado. Está na moda. Você aqui é voluntário, meu irmão. Voluntário. Ninguém quer saber qual eu estou chamado. Você é voluntário. Voluntário. o pastor não é voluntário. O pastor ele é o chefão. O ministério de louvor não é voluntário, mas o resto todo mundo é voluntário. Papai mandou, faça aqui. Nós temos que entender que cada pessoa carrega uma unção, um chamado, um poder, um destino. Então eu digo sempre isso, o pastor Alexandre. Eu tenho dito isso. Qualquer pessoa sincera de coração, não pode vir hipócrita, cavalo do satanás, não que tem uns que vêm que são cavalo do satanás. O abismo para a Beatriz é testemunha. Ela está aí conosco. Qualquer pessoa sincera de coração que se aproxima do nosso ministério e entra no nosso ministério, pede cobertura, seja qual for, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser novo convertido. Nós vamos dar destino e asa para você alcançar o lugar mais alto possível no reino de Deus. O meu trabalho, pastor, é olhar para você e fazer de você o melhor que se pode fazer com a unção que você carrega. Amém. Esse é o meu trabalho. Ah, mas eu não sou pastor, eu sou advogado. Então, nós temos uma rede só para advogados. E na nossa rede de advogados, você vai ser o melhor advogado do reino de Deus. Você não vai servir a Tênis, você vai servir ao Sid Cannon, o senhor da justiça. Ah, mas eu sou psicólogo, então você vai ser um psicólogo profeta. Ah, mas eu sou cabeleireiro, então nós vamos botar fogo na tua mão, você vai cortar cabelo e no lugar do cabelo você vai botar cabelo de fogo na cabeça do povo. Por quê? Porque esse é o nosso propósito. Por quê? Porque é da vontade de Deus que se levante uma geração de ferreiros. O movimento apostólico é o movimento de ferreiros proféticos. O verdadeiro movimento apostólico, não o falso. O falso é aquele que o apóstolo está no altar e a mesma coisa, é uma igreja pastoral com o nome de apostólica. O apóstolo, ele é um destrava, ele é um headhunter. Ele é um caçador de talentos do mundo espiritual. Entende? Ele abre visão espiritual, ele em parte é um pastor William que estava conosco ontem na live, está assistindo aí agora. Alguém está perguntando, dá para participar mesmo sendo de outro estado? Minha filha, tem gente que é de outro país. Nós temos seguidores da Austrália. Nós temos célula do Paraguai. Ó, a bispa está aí, a bispa Ana Beatriz começou no nosso ministério, nem lembrava mais que era bispa. Hoje está discipulando mulheres no Brasil todo, junto com a minha esposa. E de alto nível de discipulado. Por quê? Porque passou passou por um tratamento, passou por um processo e foi lançada como uma arma contra o inferno. Então, o que que acontece? O ativador profeta, ele é o ferreiro, saindo da mão do diabo e voltando para o arraial do povo de Deus e dizendo, vamos criar arma, vamos fabricar arma. Faz sentido para você? Total. Quer fazer algum comentário aí? Não, é isso aí, a igreja sem o ferreiro, ela é exatamente isso aí, ela fica, é aquela igreja acomodada, é o pastor que faz tudo, prega, canta, expulsa, e a igreja fica sentada ali só aplaudindo ele. E a gente vê que tem pastor que se sente bem nessa posição, fica aí sentado e deixa que eu faço tudo. logo no princípio do nosso ministério, nós fomos para São Paulo na doutora Neuza Etioca, fizemos um seminário intensivo lá e aí voltamos daquele jeito, já vamos fazer logo uma campanha aqui. E cada campanha manifestava três, quatro, teve dia que manifestou seis demônios que a gente esperneando no meio da calçada. Eu tive que pular de cima do altar e correr, ajudar, expulsar os demônios. E aí nós começamos a entender que nós estávamos sendo forjados para esse chamado. E eu já passou a palavra certa, porque é essa ferramenta que o ferreiro usa para fazer as armas, é a forja. Exato. Eu já trabalhei com forja, eu fiz curso de serraleirinha industrial e para você fazer uma faca, para você fazer uma espada, você tem que colocar ela no fogo ardente, aquele fogo, é como uma churrasqueira, só que a brasa, ela tem um ventilador por baixo e a brasa fica vermelha, realmente incandescente. Então você pode pegar um tarugo de ferro, tipo um vergalhão grosso assim, você segura com uma tenaz, que a tenaz é um alicate gigante que impede que você queime a mão, por isso que lá em Isaías, capítulo 6, o anjo segura a brasa no altar com uma tenaz. É um alicate comprido, parece uma torquês comprida que impede que você queime a mão com o fogo da fornalha, da forja. É a mente do ferro. que ele está no fogo de ferro, você bota em cima do fogo, bota no fogo até ele ficar vermelho. Aí você tira, bota na bigorna, o que é bigorna? É aquele negocinho de ferro que o Tom jogava na cabeça do GR. E pau nela, bem, 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 e o ferro vai se achatando, aí você esquenta mais, vai moldando o seu formato, esquenta mais, bem, fogo, fogo, fogo. Quando você vê que ela está no formato que você quer, já praticamente afiada e tudo, afia ela no martelo mesmo, na marreta. Você joga no fogo de novo e enfia ela no óleo. bem devagar, o nome disso é têmpera, para poder não quebrar, porque senão a primeira espadada que você der, ela quebra. Então, o que faz uma boa faca, uma boa espada, um bom machado é a forja e a têmpera. O óleo, a maneira, a velocidade que você botou no óleo, a maneira que você botou no óleo, a qualidade do óleo. Então, nós estamos falando aqui de fogo e de unção. Agora, quem é que vai te mandar passar pelo fogo e pela unção é o mover apostólico e profético. O teu discipulador, o teu mentor, o teu líder. É o teu líder que vai te fazer passar pelo fogo. Agora, o que é passar pelo fogo? É botar a mão na tua cabeça e você ficar, é bom, tripa na baraba, sai, tripa, não. Passar pelo fogo, meu irmão, te confrontar. É tirar as impurezas da sua vida. Ah, agora a live ficou chata. A live ficou chata, porque a Bíblia diz, reconheço, lá em Apocalipse, tem um dos versículos lá das sete cartas que fala, recomendo que passe pelo fogo para que se torne ouro refinado novamente. porque o ouro contém impurezas escondidas dentro do ouro. Então, quando você passa pelo fogo, ele derrete, as impurezas aparecem e você consegue conectá-las e, quando ele seca, ele vira o ouro refinado. Quanto mais você passa pelo fogo, mais refinado ele fica. Se tem o ouro 17, o ouro 18, o ouro 19, o ouro 20, não basta ser ouro. Então, tudo isso tem a ver com fogo, tem a ver com óleo. Mas, o ativador espiritual, essa é a questão. A tua igreja tem um ativador espiritual, meu irmão? Estou perguntando agora para todos. Na sua igreja, tem alguém que, se você falar assim, o meu sonho é cair arrebatado, ficar 12 horas por dia arrebatado. Quem vai me ensinar? Ei, meu irmão, não fale esse negócio. é bobeiro. Minha visão é transformar a minha cidade. Quero começar por aqui. Ei, meu irmão, nós temos uma visão própria aqui na igreja. Você tem que ser voluntário. 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 Matadores de armas. Olha que texto tremendo, pastor. Você tem a Bíblia na mão aí, por perto? Abre aí, Jeremias, 50, 25. 50, 25. Lê para a Lóia, velho. O Senhor abriu o seu arsenal e trouxe para fora as armas da sua ira, pois o soberano todo poderoso dos exércitos tem trabalho para realizar na terra dos caldeus babilônios. Olha, o Senhor abriu o seu arsenal. Sabe o que é arsenal? Arsenal é onde ficam as armas escondidas. e aqui o profeta Jeremias está profetizando dizendo o Senhor abriu o seu arsenal, soltou suas armas. E nós já falamos aqui que as armas de Deus são armas vivas. Somos nós. Então, quando a Bíblia diz o Senhor abriu o seu arsenal, a Bíblia está dizendo Deus soltou o apóstolo Alexandre Ribeiro. O Senhor ativou o apóstolo Ricardo Ribeiro. O Senhor ativou a Denise. O Senhor ativou a Marli, pastora Marli. O Senhor ativou a pastora Mita e falou vai fazer a festa destrói para a Babilônia porque o poder está em vocês. Aleluia! Outro dia alguém me perguntou apóstolo se o Senhor não tem medo não desse negócio. Apóstolo com o martelo de Thor no pescoço. Esse aqui é o Mioniro original, né? Apóstolo com o martelo de Thor no pescoço. Meu irmão já cansei de falar esse martelo. Não é mais de Thor. Thor está sem martelo. Desarmado. Eu achei legal porque teve um filme que realmente ele ficou sem martelo. Eu falei confirmação. confirmação. O martelo agora é meu porque o nível da sua autoridade está de acordo com o nível da tua unção. E o nível da tua unção está de acordo com o nível da sua busca. E o nível da sua busca está de acordo com o nível da sua fé. Então, eu tenho fé. A minha fé faz eu acordar às cinco horas da manhã para orar. e orar a manhã toda. Essa fé me gera unção. Aliás, gera busca. Essa busca gera uma unção. Essa unção gera autoridade. E essa autoridade me dá o direito de falar da maneira que eu falo com os principados. Não é qualquer um que pode fazer isso. Cada um tem uma autoridade conquistada pela sua unção. Conquistada pela sua busca. Conquistada pela sua fé. Agora, não tente entrar num campo de autoridade que você não conquistou. Tem gente que fica chutando uma cumba na encruzilhada e fica endemoniado. Por quê? Porque não é uma arma. Não se tornou arma e está querendo fazer guerra. Entende? Então, quando Deus fala eu abri o meu arsenal, o Senhor abriu o seu arsenal, Ele está dizendo eu estou criando as armas. Eu estou colocando um povo de guerra nessa terra. Para guerrear de diversas maneiras. Entenda uma coisa. Quando Deus te transforma numa arma, a primeira coisa que Deus faz é te dar unção e autoridade. Toda pessoa carrega um nível de unção, um nível de autoridade sobre algo ou sobre algo. rogoso. Entende? Então, eu sei que se eu profetizar para uma mulher que não engravida ela vai engravidar. Eu tenho essa autoridade há muitos anos. Eu uso ela quando eu quero. Com homem não funciona tanto. Às vezes funciona, às vezes não. Mas com mulher pode me trazer qualquer mulher estéreo que eu vou dizer o nome da criança, o dia que vai nascer, o mês que vai nascer, a saúde que vai nascer, o sexo. É o nível de autoridade que eu tenho. Eu governo sobre essa autoridade. Agora, Deus me deu uma unção nova que eu não sabia que tinha de fazer aparecer dinheiro no bolso das pessoas. Eu já estou orando se eu quero aumentar essa autoridade. Porque eu quero que meus filhos espirituais todos sejam prósperos. A começar naqueles que são semeadores do nosso ministério. Mas para ser próspero eu tenho que tirar a mente de mendigo. Que Deus não dá riqueza para quem tem mente de mendigo. Compra livro, já falei sobre isso. Começa a ler livro Pai Rico, Pai Pobre, Segredo da Mente Milionária. Começa a estudar com a mente de empreendedor para Deus dar dinheiro. Entendeu? Eu tenho autoridade sobre demônio. Sábado eu estava aqui, estava o pastor William, estavam os discípulos, a gente estava cantando, uns jovenzinhos aqui estavam cantando, adorando a Deus. De repente, pastor, liga para nós um pastor e fala assim, pastor, meu nome é fulano de tal, eu quero ajuda. E eu falo, eu boto no livro Viva Voz, para todo mundo ouvir, que estava ali na sala. Tinha uma unção muito forte na sala. E eu falei, o que você tem? Eu sinto que o demônio está me perturbando. Um pastor. Eu falei assim, eu estou com pressa, chama logo o demônio aí. Quero falar com o demônio. Na hora. Estou aqui. Estou aqui não, estou aqui sim, senhor. Estou aqui sim, senhor. Falei, bom, o que você quer? Qual é o teu problema? Ele mexeu no meu território, não sei o que. Sai. Só que não saiu. Não saiu por quê? Porque tem história lá. Aí o pastor me chamou, saiu na hora, mas não libertou. voltou no dia seguinte. Aí o pastor me chamou, falou, o que está acontecendo comigo? Eu falei, não sei. Só vou falar com você novamente depois que o senhor me autorizar e me revelar alguma coisa. Isso também é autoridade. Senão ele vai ficar em cima de mim pedindo que eu seja o libertador da vida dele. Ele é pastor. Ele falou que chutava uma cuba no cemitério, expulsava demônio aqui, expulsava ali. Então, busque sua autoridade, meu irmão. Cada um tem que buscar sua autoridade. Agora, o forjador já está disponível. E outra coisa, se você pedir, Deus vai levantar forjadores na sua vida, ativadores. Pessoas que vão impor as mãos sobre a sua cabeça. Deixa eu confidenciar uma coisa aqui. eu fiz live ano passado com vários profetas. Vários. Aí, ontem, ontem não, ontem. Alguns meses atrás, eu falei, senhor, eu quero ter uma unção que nenhum profeta do Brasil tem. eu quero ser um vidente, eu quero ser um profeta vidente. Eu quero, porque Deus sabe da sinceridade do meu coração. Tem muito falso profeta aí nas redes sociais. Nisso, eu perguntei para o profeta Amaro, que agora está com Jesus já, 73 anos, faleceu agora com Covid alguns meses atrás. Perguntei para o profeta Amaro, profeta Amaro, qual o segredo da tua unção? Ele me fez uma live, me ligou, posso falar contigo em particular, me ligou em vídeo, pega o caderno e anota tudo que eu vou falar. E eu fiquei, horas falando. Horas. Eu anotando. Ele falou assim, pratica isso. Orou, me abençoou, passou mais semanas, morreu. Aí, recentemente, um apóstolo que caminhava com ele, que andava com ele, me chamou, falou assim, eu fiquei muito emocionado quando eu vi se eu deixei a mão e o apóstolo no carro. Eu, por quê? Porque esse outro apóstolo tinha falado para o profeta Amaro. Profeta, você é um dos profetas que ninguém no Brasil profetiza como você. Só que você não formou um discípulo, você não deixou o teu legado. Você tem que procurar alguém para deixar teu legado. Agora, você vê, enquanto alguém falava para ele lá, procure alguém para deixar teu legado, aqui tinha alguém dizendo, Senhor, manda alguém. Manda alguém para deixar o legado. então, se você aí disser, Senhor, eu quero ser uma arma, Deus vai te fazer uma arma. Deus vai ressuscitar a geração de ferreiros. Agora, Deus não vai fazer um ferreiro brotar em um lugar onde não tem ferreiro. Essa é a questão. Tem igreja que nunca vai ter ferreiro. Você fica aí, um dia eu serei visto. Você não vai ser visto não, meu irmão. Você vai ficar aí. Vai ficar aí. Desculpa. É assim que funciona. Ninguém vai te ver, ninguém quer te ver. Na verdade, você já foi visto. Já foi ignorado. Já foi pesado na balança e não gostaram do que viram. porque tem medo do que você pode fazer. Tem medo da tua unção, tem medo do teu poder, tem medo da expansão da unção na sua vida. Então, você vai ter que tomar decisões. Agora, Davi, o que isso tudo tem a ver com Davi? O nome do livro é Davi Apostólico. O que tudo tem a ver com Davi? Davi, ele era uma arma apostólica. Davi aparece logo depois desse texto. Porque aqui Davi ainda não tinha aparecido, mas se você continuar o texto, logo depois, um, dois, três capítulos depois, Davi surge na história. A história do menino, Gessé, o filho de Gessé, que Samuel foi lá ungir, não atente para o coração. A história de Davi, ela vai começar logo depois dessa denúncia. Então, eu entendo que essa denúncia, quando Deus proporcionalmente colocou o profeta aqui para dizer não havia um ferreiro em Israel, essa denúncia ela gerou no coração de Deus o desejo de levantar um ferreiro. Levantou Davi. E Davi foi, primeiro, ele foi uma arma e, segundo, ele foi um ferreiro. O ferreiro? primeiro ele foi a arma, porque ele pegou uma funda. Vocês sabem o que é uma funda? Vou mostrar o que é uma funda para vocês. Espera aí. Até a funda eu tenho na minha parede aqui. Ninguém sai daí, não. Davi foi a arma de guerra e foi ferreiro também para levantar uma nova geração. Vai falando aí que eu estou procurando a funda. Amém. E através de Davi foi forjado os valentes de Davi os valentes de Davi foram forjados por ele. Os valentes de Davi se adicionaram valentes porque tiveram um ferreiro para forjar eles. Isso. Eu vou te falar mais sobre isso aí. Na verdade, no livro nós temos um capítulo sobre isso aí. Mas é mais lá para frente. Isso aqui é uma funda bem parecida com a que Davi usou. Ó. É a coisa mais simples do mundo. Inclusive, a capa do dígito tem uma pendurada na cintura dele aqui, ó. Ó. Ó como é que funciona a funda, ó. Ó. Tem uma cordinha que você prende o seu dedo mestral, né? O seu dedinho lindinho. Aí você prende no dedo a cordinha. Aí você pega a dobra funda no meio, bem no meio e segura a outra ponta. Agora aqui, ó. Você bota uma pedra. Essa pedrinha aqui vem de Jerusalém. Mas você... Vou fingir que botei ela aqui para não quebrar nada aqui na base. Você bota a pedra aqui no meio e, ó, roda e solta a ponta que você segurou. A ponta que você segurou aqui, ó. Aí a pedra vai. Agora, olha que coisa interessante. O dedo que segurou aqui, ó, foi o mestral. Eu falei ontem, o dedo do mestre. Agora, o dedo que solta, que lança, é o dedo do apóstolo e do profeta. E lembra que eu falei que a vida inteira a igreja foi pastor e evangelista. pastor e evangelista. Não tinha mestre, não tinha apóstolo, não tinha profeta? Agora, justamente, o que que derrubou o gigante? Mestre. O mestre segura a funda, o apóstolo e o profeta segura a ponta da funda, girou e, pê, e lançou na cabeça do gigante. Então, Deus pega um garoto desarmado, carregando um brinquedo, um pedaço de couro amarrado num barbante. Porque Deus não precisa de arma mais. Deus, ele quer que as pessoas sejam arma. Amém. com o poder do Espírito e a palavra de ousadia. Eu tenho um capítulo sobre isso no livro também, que eu escrito como Davi derrubou Golias. Vou falar mais na frente de outra live. Davi derruba Golias e toma a espada dele. por isso que é bíblico você usar as armas do inimigo. Eu tenho muitos argumentos, esse é só um. Davi toma a espada de Golias e usa como símbolo de poder. Mas ele foi pra batalha desarmado, porque isso aqui não é considerado uma arma de batalha. Aqui é pra assustar animal no campo, joga pedrinha. Não é nem pra matar. Não dá nem pra matar leão e urso com isso aqui. É uma arma de susto. A mesma coisa que eu jogar uma pedra pra espantar um urubu. E aí Davi derruba os gigantes. Só que depois Davi passa por um processo até chegar na caverna de Adulão, que eu também tenho um capítulo sobre isso aqui no livro. Na caverna de Adulão ele pega homens da pior espécie. feijão de terceira categoria, meu irmão. Sabe aquele sabonete que nem espuma faz? Esse tipo de gente que ele pega. Entendeu? e desses ele faz matadores de gigante. Valente de Davi matava gigante que nem ele. Os valentes de Davi com uma lança matavam trezentos homens. Teve um que matou um leão dentro de uma caverna de neve. Os valentes de Davi ficavam tão possuídos pela glória de Deus que eles ficavam com cara de leão. Isso não é uma metáfora. Isso era verdade. Ou na melhor das hipóteses eles deixavam ele ficar pontudo, cabelo grande para ficar bem afustador na hora da batalha. Mas a Bíblia diz que eles tinham cara de leão. Tinha cara de leão. Está escrito. Então, Davi se tornou um ferreiro. Nós vamos ver só no capítulo de 14. Quem ficar comigo até o capítulo 14 vai ver. Os valentes da cara de leão. De época eu vou explicar o poder que esses caras tinham. Mas nós ainda estamos aqui. Ferreiros. Quem são os ferreiros? São aqueles que olham para você e falam assim, irmão, eu estou de olho em você. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei assim, estava deitado no colinho dela, ela estava fazendo um chamigo no meu cabelo. Sabe quando a gente está recebendo um carinho, a gente fica mais dengoso? Eu falei assim, tem uma pessoa que estou com vontade de mandar plantar batata. Estou com vontade de mandar quase todo mundo ir para o lugar. Quer ver? Diz o nome de alguém que eu vou te falar. Ela falou o nome de uma pessoa, falei, vá plantar batata para essa pessoa. Aí, a segunda pessoa que ela falou, adivinha o que ela falou? as pessoas que assistem tua live. Minha mulher é mulher de Deus, né, cara? Minha mulher é mulher de Deus. Ela falou, as pessoas que assistem tua live. Quando ela falou aquilo, pastor, falei, esses não. Esses não. Esses não vão plantar batata, não. Esses vão receber unção. Esses vão ser a geração que vão, como diz o Pablo marçal, vão tocar terror nessa terra. Nós vamos levar essa estrutura religiosa e nós vamos levantar o reino de Deus nessa terra. Amém? A bispa te ativou naquela hora? Ela foi minha ferramenteira, ela foi minha ferreira. Naquela hora, eu falei, opa, bom, olha o poder que nós temos muito de ser ferreiros na vida dos outros. Quer dizer, aqueles homens rejeitados lá de Davi, os valentes de Davi, que eram homens rejeitados da cidade, da sociedade, era considerado talvez até a história, aqueles que ninguém queria. Eles eram guerreiros, mas eles não tinham um ativador, alguém para ativar eles, alguém para um ferreiro na vida deles. Geralmente, os rejeitados são os melhores, mano. Geralmente, os rejeitados são os melhores. Geralmente, se você pegar, vai na cadeia, você vai encontrar os melhores profetas dentro da cadeia. Os melhores apóstolos estão dentro da cadeia. E aí vem o cara e fala assim, vagabundo tem que morrer. Não sabe, não tem ideia que é ali que estão os melhores que foram jogados lá. A gente prega sobre libertação de cativeiro, mas não quer fazer isso no físico. Tirar o cara de lá, estão caçando esse doido de Lázaro aí que matou um monte de gente. Mas sabe-se lá, meu irmão, o poder que esse cara carrega dentro dele, que o diabo fez isso nele. Não vou dizer que vou pegar ele hoje e amanhã ele vai estar voltado à igreja. Não é isso que eu estou falando, não. Pode demorar 30 anos de recuperação, de tratamento, mas sabe-se lá a carga de glória que tem escondida dentro do homem desse. e o diabo vai fazer sempre ser visto como rejeitado. Davi, quando foi olhado, foi desprezado. Entende? Então, o ferreiro, eu sou serraleiro formado, eu trabalhei construindo submarino, eu estudei no Senai, eu sou formado por serraleiro industrial no Senai. O ferreiro, ele olha para um pedaço de ferro, meu irmão, ele fala assim, dá para fazer um negócio maneiro com isso aí. Esse machado aqui, essa machadinha aqui foi eu que fiz. Ela é de verdade. Aqui dá para, se eu passar aqui, eu arranco metade da minha mão aqui agora. Só que é o seguinte, meu pai morreu, eu lembro, e meus irmãos me ligaram e falaram assim, papai não deixou nada não. Eu lembro que ele morava numa casa, tinha um monte de imóvel, eu tinha um monte de coisa legal lá, mas meus irmãos falaram que ele não me deixou nada, deve ser ilusão na minha cabeça, porque às vezes eu fico meio iludido, não é? Mas, é, de repente eu fumei uma cocaína, cheirei uma cocaína, tomei uma cachaça, criei uma ilusão na minha cabeça, pode ser, mas eles falaram, não tem nada. Eu também, mas se tu quiser alguma coisa que tem aqui, eu falei, a única coisa que eu quero são as ferramentas do meu pai. O meu pai, ele gostava de ferramentas, de ter as ferramentinhas, eu gosto também. Eu fui lá na casa buscar as ferramentas, só de parafuso, daí tem uns 5 mil aqui. Eu vou abrir uma loja de parafuso aqui, acho que meu pai ficava comprando parafuso e guardando, tinha coleção, parafuso, arruela, porra. Mas vieram umas ferramentinhas legais, e esse machado, essa machadinha aqui, ela era uma machadinha comum, ela vinha aqui, vinha aqui, vinha aqui, esse cabo estava todo podre já, velho, ela estava toda enferrujada, assim, sem corte, e eu falei assim, quer saber, eu vou resgatar essa machadinha e vou botar na minha parede de guerra, vai ser uma lembrança do meu pai. aí eu peguei a esmerdilhadeira, lixei ela todinha, lixei, 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 pulado, lixei do outro, puli, dei fio nela, depois eu falei assim, os machados, 20, 15, geralmente, tem um corte aqui, eu vim com a esmerdilhadeira, dei um corte aqui, fiz acidente aqui que não tinha, entendeu? Aí depois disso, eu compro a esmerdilhadeira, vim aqui, fiz um x, limpei ela, não, lixei ela primeiro, fiz um x, aqui, um x, aqui, marquei, desculpa, voltei, aí fiz, arrumei a bichinha, aí peguei um barbante, mesmo barbante que eu tenho aqui, que eu faço a espunda de Davi, enrolei, arrumei, pronto, agora tem uma chadinha raiz aqui, de verdade, trabalho de ferreiro, né? então, eu, isso é profético, isso simboliza o fazedor de ferramentas, o fazedor de armas, eu posso ganhar dinheiro com isso, compro uma machadinha dessa por 60 reais, e vendo por 200 reais no mercado livre, machado viking, machadinha viking, eu posso? mas então, pastor Alexandre, essa é a visão, nós temos que, nós temos que, enfrentar, esse sistema monárquico, de igreja, que tem medo, de criar, carregadores da dupla unção, por que uma pessoa tem medo, de liberar unção sobre a outra, porque ela sabe, que se ela liberar unção, ela pode perder o lugar, perder o lugar, porque, imagina, se eu liberar minha unção sobre você dobrada, daqui a dia, quem está fazendo live é com você, o medo do, ambos passos por aí, dos líderes, é perder a posição, é, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho amigos que fazem live só com discípulos, por que? Porque eles querem sempre estar em evidência, tipo assim, o chefe, a galinha com os filhotinhos, quando alguém sai da igreja, quando alguém sai fora, você fica excomungando, fica amaldiçoando, amaldiçoando, é, porque, depende daquilo, eu quero ser o menor da mesa, eu estou fazendo a live com você hoje aqui, o primeiro, porque eu recolher a função sobre a sua vida, o segundo, que foi a ideia, pegar meus discípulos, fazer um bate-papo sobre o meu livro, mas amanhã nós vamos fazer live com o Dan Duque, eu comecei esse ano, é, eu comecei esse ano, falei, senhor, 10 da noite, amanhã tem duas lives, amanhã tem live, é 18, que vai, capítulo 3 do nosso livro aqui, nós vamos falar sobre, ungido nos bastidores, você vai saber, irmão, que você já tem um são, que você nem imagina, que é uma coisa, é te levar lá na frente, te ungirem na frente dos outros, mas é um são que Deus já te deu, e ninguém viu, Davi foi ungido nos bastidores, amanhã, agora, agora, isso vai ser 18 horas, agora, 10 da noite, vai ser a live com o Dan Duque, eu comecei esse ano, eu falei, esse ano, senhor, eu quero fazer live com gente grande, imagina, daqui a um dia, vai fazer a live com o Dave Robertson, mesmo, só de já fazer amanhã com o Dan Duque, já é um, meu Deus, é a ponte, meu Deus, do Dan Duque, vai para o Dave Robertson, eu fico imaginando, porque o Dan Duque, ele gosta daquelas, ele gosta daquelas Harley Davidson, eu fico imaginando ele, numa Harley Davidson, na live, eu também gosto, então, Dan Duque, Dave Robertson, Benny Hinn, vou fazer live com o Benny Hinn, estou fazendo, o nível de autoridade, ele te dá um nível de acesso a lugares altos, agora, da onde eu tirei essa ideia? Algum ferreiro me passou, me forjou nessa visão, a unção do livre acesso, quem senta na mesa, pastor, quem senta na mesa do rei, pode sentar na mesa de qualquer pessoa, amém, a mesa que eu sento de manhã aqui, cinco da manhã, enquanto está todo mundo dormindo, agarrado com o gravecírio, eu estou agora, estou orando de cinco às sete, para poder ir para a academia às sete, eu estou malhando de novo, graças a Deus, então, oro de cinco às sete, vou para a academia, volto oito e meia, e continuo orando, fico orando até meio dia, entendeu? Faço mapa profético, agora, por que eu faço isso? Para acumular unção, para que acumular unção? Para transformar unção em poder, para que transformar unção em poder? Para aumentar meu nível de autoridade, e me liberar, e me colocar em lugares que outras pessoas não entram. mas quando eu for, eu quero que vocês vão comigo. Amém. Amém. Estamos juntos. só depende de agarrar a capa. Só depende de seguir os ensinamentos, só depende de ser fiel, honrado. Os discípulos sabem do que eu estou falando, né? A honra é uma chave poderosa. Por isso, o diabo vai tentar vocês de toda forma, para vocês não honrarem. A honra é uma chave de impartição. A honra, ela cria uma ponte para que a unção chegue até você. Entende? Mas é isso, meu irmão, está explicado aí o capítulo 12 do nosso livro. Mais uma vez, eu quero dizer para você que não adquirir o livro. Se eu fosse, você pediria logo, acabando a live, manda um WhatsApp para mim. No link da descrição tem meu WhatsApp. Apóstolo, qual é o pixel? 60 reais, gente. Já com frete incluído para todo o Brasil. Eu amanhã já vou no correio, boto o livro. Uma semana, no máximo 10 dias, deve chegar na sua casa. no máximo. E aí você vai ter todo esse material dessas lives agora na sua mão. Pede logo cinco livros e já distribui para o irmão, para a família, para o pastor. Eu falo para o teu pastor. Pastor, é isso aqui que eu creio, pastor. Se o senhor não crê, tudo bem, mas dá aí o livro. Minha parte eu estou fazendo. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Pastor, muito obrigado pelo seu tempo. Você quer fazer a consideração final? Amém. Não, é isso mesmo. Falando mais uma vez aqui do livro, esse livro é uma bússola profética para a igreja apostólica do século XXI. Davi Apostólico, poderoso. Poderoso esse livro. Deus abençoe. E obrigado pela confiança e trazer a gente e chamar a gente. E estamos juntos. Amém, meu irmão. Essa live, nessa noite, foi um ferreiro na minha vida. Amém. Glória a Deus. Essa live foi desabonadora para mim. Amém. Me fez lembrar de algo que eu já vi em 1960, que dentro da igreja, aqui na terra, a igreja de Jesus, ela tem os guerreiros. Pode não ter os ferreiros, mas os guerreiros estão ali. E essa palavra de Jeremias é poderosa, porque Deus já abriu o arsenal e trouxe para fora as armas. As armas já estão ao nosso alcance. Então, é tempo de nós nos levantarmos como ferreiros para essa geração. Assim como o Davi que forjou os guerreiros valentes, nós também levantarmos os valentes aqui na terra. Porque é como o profeta como aconteceu com o senhor que o senhor acabou de dizer. Nós precisamos também de forjar alguém. Nós precisamos forjar discípulos. Nós precisamos de... E forjar dói, é confronto. Falou de forjar caráter. As pessoas já começam a se esquivar. Mas há um tempo diferenciado. Pastor Alexandre, crente que não faz discípulos mata o reino. Mata o reino. Crente... Ó, eu vou falar um termo muito chulo aqui. Muito chulo, mas é a verdade. Eu sou desse jeito, me perdoe. crente que não faz discípulo. É a mesma coisa que ejacular fora da caixinha. Ejacular no chão. Você joga semente no chão e não dá fruto. Amém. Entende? É isso aí, meu irmão. Deus te abençoe. Te dê uma ótima noite. Uma ótima noite a todos também que estão aí. Amanhã, 18 horas, capítulo 3 do livro da Via Apostólica. Quem quiser adquirir, me chama no WhatsApp. E de noite, 22 horas, amanhã, uma live tremenda com o Dan Duque. Ele fala inglês, então nós vamos ter um bom som dobrado aqui, porque quem vai traduzir vai ser o apóstolo Jefferson Neto, que também é um homem do fogo, do avivamento, de alta patente no mundo espiritual. Então vai estar eu, apóstolo Jefferson Neto e Dan Duque junto. Então, honra e glória do Senhor. Deus abençoe. Shalom. Tchau, tchau. Shalom, shalom.